Bem, nós vamos ouvir por 30, 35 minutos, né, general, a exposição do general Hamilton Mourão, que é exemplo do ministro Nelson Jobim, eu pude conhecer, tive o privilégio de conhecer quando comandava a 2ª Brigada de Infantaria de Selva em São Gabriel da Cachoeira em 2007 também. Eu conheço suficientemente o general para poder fazer algumas perguntas depois, vai ser um prazer conversar com ele, mas antes de mais nada, vamos ouvir o candidato a vice-presidente da República pelo PRTB na chapa liderada pelo PRTB, que é o partido do general Mourão. Por favor, general, com a palavra. Senhoras e senhores, é um prazer muito grande poder me dirigir a esse grupo, encontrar aqui também meu companheiro, Brigada paraquedista, Coronel Heldo, precede, isso é o cumprimento dos precursores paraquedistas. Eu vou ser rápido aqui nessa minha exposição, até pelo grau de conhecimento que todos têm da situação que nós vivemos. Eu vou fazer uma análise aqui da conjuntura, vou tocar nos principais problemas que nós vemos no Brasil e a solução que o deputado Bolsonaro vem pensando para buscar resolver todos esses problemas. Não resta dúvida a importância do nosso país, né? O seu posicionamento geopolítico. E aí a primeira coisa que eu gostaria de apontar para todos é essa questão de fronteira. Nós temos praticamente 16 mil quilômetros de fronteiras com nove países diferentes. E toda hora nós vemos aquele comentário, pô, a fronteira tem que ser guarnecida, a fronteira tem que ser bloqueada. Não é fácil, senhoras e senhores. E eu cito o exemplo aí do irmão do norte, que ele faz fronteira apenas com dois países. Um é o Canadá e o outro é o México. O Canadá não é problema, né? E o México, a fronteira dos Estados Unidos com o México é pouco maior da fronteira que eu guarnecia lá em São Gabriel da Cachoeira e eles têm toda aquela dificuldade em controlar isso. E esse mundo está aí. Costuma-se dizer, e a gente olha, não existe nenhuma grande civilização ao sul do Equador. As grandes potências estão ao norte. Eu ainda espero que o Brasil seja a grande potência realmente, cumprindo seu destino manifesto, localizado ao sul do Equador. Eu lembro que a experiência do Homo sapiens na Terra começou há 70 mil anos atrás, quando a nossa espécie, inclusive mulheres sapiens também, não esqueçam disso, hein? A nossa espécie saiu do leste da África e foi para o Oriente Médio, para a Europa. Lá encontrou os Neandertais. Tem a teoria de que os Neandertais foram assimilados. Eu acho que ainda existem alguns por aí. E 40 mil anos atrás tivemos aquela revolução cognitiva, né? Começamos a nos falar. 12 mil anos atrás a revolução agrícola, que nos fixou. E há 500 anos iniciou essa revolução tecnológica que nos aflige. Costuma-se dizer que se um camponês ibérico tivesse hibernado no ano 1000 e acordado no ano 1500, vendo a esquada de Cabral partir, ele não notaria grandes diferenças. Agora, se um marinheiro de Cabral hibernasse em 1500 e acordasse agora, ele ia pensar que estava no paraíso, né? Coisa mudou demais. Essa foto é emblemática aí da última reunião do G7, né? Observem a postura do Donald Trump, não é? Encarando os seus parceiros, a Angela Merkel como que querendo puxar alguma briga. O japonês ali olhando assim com um olhar meio de lado. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo. Por quê? Porque é uma razão muito simples. Nós temos a hegemonia militar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos gastam 610 bilhões de dólares em produtos de defesa. É 33% do gasto mundial. É duas vezes e meia o que a China gasta. 610 bilhões de dólares é muito mais ao dólar de hoje do que as despesas discricionárias do nosso orçamento. Então, é muito dinheiro. Temos dívidas enormes aí dos blocos econômicos, né? Em torno de 1,7 trilhão de dólares estão aí em dívidas. Isso aí, em algum momento, pode arrebentar. E a ordem pós-segunda guerra mundial, ela não mudou. O mundo é redondo em suas diferenças e distâncias. Conflitos em larga escala, observem as partes mais escuras. E eu só destaco o nosso país, o Brasil, que já aparece numa cor mais nítida. Por quê? Pelo narcotráfico. A guerra do narcotráfico que nós estamos enfrentando, notadamente, na cidade que eu vivo, lá no Rio de Janeiro. Aqui, dessa transparência, eu quero citar que o interesse público e privado, em grande interação, e isso facilita os caminhos daquele que é um dos nossos flagelos, que é a corrupção. Essas são as grandes ameaças que nós lidamos hoje. O terrorismo, o crime organizado. E não esqueçam, senhores que trabalham nisso, a possibilidade de um novo colapso do sistema financeiro. Doenças infecciosas, que apareceram novamente, instabilidade dos regimes, a guerra cibernética. Existe um romance muito interessante, escrito pelo William Patterson e o William Clinton, chamado O Presidente Desapareceu, The President is Missing. Quem não leu, leia, porque aquilo é uma premodição do que a guerra cibernética poderá nos levar. Eu recordo aqui o seguinte, há uns muitos anos atrás, um romancista que escrevia Diário de Defesa, que era o Tom Clancy, escreveu um livro onde um terrorista árabe jogava uma aeronave em cima do Capitólio e matava praticamente toda a cúpula americana, igual aquela série que tem aí, o Designated Survivor. Anos depois, os terroristas jogaram uma aeronave nas Torres Gêmeas. Então, é uma possibilidade. Os nossos políticos, hoje, eles são escravos do marketing. E aqueles conceitos, na minha visão, conceitos ultrapassados, conceitos do século XVIII, de esquerda e direita, advindos ainda da Revolução Francesa, esse pessoal está tudo abraçado numa coisa só, tudo na corrupção. As guerras de hoje, aqui no Drogas, a principal guerra que nós enfrentamos é o flagelo da nossa juventude. Nós somos o segundo mercado consumidor, é um mercado muito grande e o grande problema aqui qual é? Que as quadrilhas que exploram isso aí se degladiam a tiro de fuzil. Porque a droga se vende em tudo que é lugar do mundo. O cara está lá com a mochilinha dele, vende a droga dele, mas ninguém está se dando tiro um nos outros. Essa é a diferença do que ocorre aqui. E uma coisa que eu chamo a atenção são as guerras climáticas. Essa será a grande guerra agora do século XXI. Eu tenho, antes de passar para a reserva, alertei sempre os meus subordinados que nós íamos matar e morrer pelo clima. Aguardem isso aí. A nossa América do Sul é um condomínio de países periféricos. Então, aí eles, pouca importância no cenário mundial. Ainda temos ideários obsoletos e tem gente ainda que culpa, espanhóis e portugueses, pelos problemas que nós enfrentamos. E aqui eu vou me parar um pouquinho no caso da Venezuela, que chama a atenção de todos. Eu tive a oportunidade de viver dois anos na Venezuela, como adido militar, e assisti o início desse processo. Então, muita gente fala aqui, não, o Brasil vai virar uma Venezuela. Volta e meia nós ouvimos isso. Não, nós não vamos virar uma Venezuela por uma razão muito simples. As nossas forças armadas não estão cooptadas para nenhum projeto de poder nem de caráter ideológico. É a diferença da Venezuela. As forças armadas venezuelanas foram cooptadas. O Hugo Chaves, quando assumiu, ele vinha com um trabalho feito por um argentino chamado Norberto Cerezoli, que escreveu uma doutrina para ele com uma trilogia. Era exército, caudilho e povo. Ou seja, o exército como garantidor da força, ele, o grande caudilho, gerenciando tudo e o povo sendo abastecido pelo dinheiro do petróleo, as chamadas missões. Se compararem com o que nós vivemos aí há algum tempo atrás, apenas um ponto dessa equação ficou de fora, que era o exército. Falta de líderes, né? E dependemos muito das exportações de itens primários, de pequeno valor agregado. São questões terríveis aí dos impostos que nos assolam. Eu estava lendo que se fez a hidrelétrica de Tucuruí, né? Para que no Pará temos a extração da bauxita e no Maranhão, se fizesse o alumínio. O governo do Maranhão aumentou o ICMS boçalmente, as indústrias de alumínio foram embora, a bauxita agora é enviada em estado puro para fora e nós compramos o alumínio de volta. Esse é o custo do Brasil. Regimes políticos frágeis, eu quero contar aqui os conflitos que existem ainda na América do Sul. Então, lembrem que a Venezuela e a Guiana têm um contencioso pela região do Persequibo. Então, aquela região oeste da Guiana e o caminho natural de invasão da Venezuela para a Guiana passa por dentro do estado de Roraima, onde é a terra indígena Raposa Serra do Sol. Esse é o caminho natural. Existe o contencioso da Venezuela com a Colômbia, lá junto ao laio de Maracaibo, na península Guarira. O Peru e o Equador foram à guerra há pouco mais de 20 anos. O Chile, Peru e Bolívia travaram uma guerra no século XIX e a Bolívia perdeu sua saída para o mar. Então, ainda é um contencioso sério. A Argentina e o Uruguai andaram se estranhando aí pelo caso das indústrias de celulose no Rio Uruguai. O Paraguai tem aquela tradicional situação dele que muita gente tirou terra dele em guerras passadas. E essa turma toda fala espanhol. A gente não pode esquecer jamais disso aí. A diplomacia paralela, que todos conhecem aí do Foro de São Paulo, está aí a última reunião, acho que reconhece uma criatura aí no centro. Condições favoráveis à atuação da criminalidade. E aqui eu quero destacar o quê? Nós temos três vizinhos que são os maiores produtores de droga. Então, eu falei que nós somos o segundo mercado consumidor. Colômbia, Peru e Bolívia. Vamos lembrar que a Bolívia, sob o Evo Morales, quadruplicou a produção de folha de coca. Óbvio que não é para o campesino lá, o montanhês, ficar mascando e poder suportar o trabalho na altitude. Não. Está entrando aqui dentro do nosso país e afetando terrivelmente a nossa questão de segurança. O nosso Brasil, ele tem um porte estratégico significativo e dificuldade de transformar recursos em poder. A gente ainda tem aquele complexo de vira-lata que o Nelson Rodrigues também falou. A crise política, os senhores sabem muito bem, o sistema político partidário que nós temos, ele está esgotado. Esse nosso sistema representativo, ele terá que passar por uma reforma que eu vou tocar mais à frente. A crise psicossocial é uma crise de valores que atingiu a nossa sociedade. A questão da lei de Gerson, parece que foi a única lei que vingou aqui no nosso país. Todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer levar vantagem e nós temos que educar novamente. Nós perdemos a mão na educação, educar a nossa população para superar essa crise de valores. A crise econômica, eu chamo do nosso Harvey. Ela começa na Constituição de 88. Nós temos uma Constituição com um número enorme de artigos e que bate muito além daquilo que seria uma Constituição. A Constituição tem que ser baseada em princípios. E a nossa ultrapassou isso aí, transformou quase tudo em matéria constitucional. Daí o acúmulo de trabalho no STF, onde o nosso ministro Nelson Jobim esteve lá. A hiperinflação, talvez aqui os mais novos não se recordem dela, mas eu lembro no último mês do governo Sarney, a inflação era 88% ao mês. Então, foram tempos bem difíceis. Vivemos o plano real, que nos devolveu uma moeda, uma geração aí viveu sem saber o que era moeda. E durante 16 anos foi promovido um ajuste fiscal, que é o fundamento de qualquer coisa. Eu, quando converso com outras plateias, eu costumo comparar o país com a casa da gente. Quem gasta mais do que ganha, vai para o cheque especial. Depois ele estoura o cartão de crédito e, no final, vai para o agiota. Então, essa é a situação que a gente fica vivendo. As privatizações, o Estado tem que se preocupar com a defesa, com a segurança, com relações exteriores e tem que ser indutor do crescimento, mas não executor específico desse crescimento. Se buscou, então, esse equilíbrio das contas com aquela matriz econômica que os senhores bem conhecem, senhoras também, meta de inflação, câmbio flutuante e taxa de juros. Aí veio o Vendaval, segundo o governo Lula e a nossa Dilma. Qual era a palavra de ordem da Dilma? Gasto é vida. Não sei de onde é que ela tirou isso, né? E aí criaram uma nova matriz. Endividamento, tanto da pessoa física como jurídica, valorizou o câmbio, a questão das desonerações, reduziu os juros na marra, subsídios, tanto os explícitos, como na questão das desonerações, como os implícitos naqueles empréstimos subsidiados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Captava 13 e emprestava meia dúzia. Quem é que estava pagando essa diferença, as senhoras e os senhores sabem. A contabilidade criativa do Arno Agostin, gerando o atraso nos pagamentos e que depois levou ao próprio impeachment da presidência, e o uso dos bancos estatais. Aliás, outro dia eu li um assunto que a melhor maneira de quebrar um banco é possuir ele, né? O cara que é dono do banco, viu? Pode quebrar o banco. E o que a gente viu naqueles bancos estatais que nós tínhamos aqui nos diferentes estados do Brasil, né? Todos eles quebraram, porque os governadores os utilizavam como recurso próprio. Déficit fiscal, aumento da dívida pública, as pedaladas, aí está aí o resultado primário. É a situação que nós estamos vivendo, de 2014 para cá. Então, nós estamos aí no quinto ano de déficit. Então, é uma situação difícil para qualquer governo que assumir a partir de 1º de janeiro de 2019. Ele tem que encarar isso aí de frente. Não adianta... Eu fico olhando determinados candidatos, prometendo, né? Vão tirar leite das paredes, vão distribuir mel, né? O cara do SPC, tem tudo aí, pô. Aí, veio o novo regime fiscal, né? Que é a emenda constitucional 102. 102, hein, minha gente? A Constituição tem 30 anos e 102 emendas. A dos Estados Unidos, eu acho que tem 27, se eu não me engano. Muito bem. A despesa do ano de 2019, ela será corrigida, o orçamento foi corrigido pela inflação de julho de 2017 a junho desse ano. Mas, na vida real, o que acontece? Por determinação constitucional, as despesas com previdência, pessoal e benefícios crescem acima da inflação. Resultado disso aí? É a pizza. O orçamento é uma pizza. Se despesas com o pessoal vão crescer, elas vão comprimir o quê? Saúde, educação, defesa. Não tem como, porque a pizza só pode crescer 4,5%. Se uma fatia dela cresce mais. Então, essa é a situação. Se nada for feito, em 2022, as despesas obrigatórias serão maiores que o orçamento da União. Então, qualquer governo que entrar ano que vem, tem um touro aí para agarrar a unha. Não tem saída. Eu me valho mais uma vez do Roberto Campos. A diferença entre a estupidez e a inteligência é que a inteligência é limitada. Temos os nossos nítulos de pobreza, os excluídos, e aqui eu chamo a atenção para essa questão dos excluídos. As pessoas que vivem nas comunidades carentes, nas favelas, eles não são totalmente pobres. Quem entrar lá dentro vai ver que a casa tem televisão de terra plana, tem ar-condicionado, tem geladeira, o pessoal tem piscina de plástico para botar na laje, mas o Estado não chega lá. O Estado não provê segurança, o Estado não provê saúde, o Estado não provê educação, o Estado não provê luz, o Estado não tem rede de esgoto lá. Então, por isso que eles são excluídos e é o território livre para as quadrilhas do narcotráfico que já viraram uma guerrilha. A nossa infraestrutura logística, as senhoras e senhores têm consciência, vimos aí nessa greve dos caminhoneiros essa grave deficiência que nós temos. Dependemos ainda de tecnologias externas, defesa e segurança ainda são assuntos tabus. E aqui, dois grandes grupos de atores à margem da lei. Aqueles abrigados em áreas e segmentos carentes, a bandidagem que rouba celular, que rouba carro, que dá tiro no meio da rua e a turma do colarinho branco, que nos rouba bastante, desviando os recursos que são arrecadados aí pela União. O Estado, politicamente partidarizado, aparelhado, não vou nem falar dos índices de corrupção, mas o aparelhamento do Estado é uma realidade. Então, qualquer governo que assumir terá que desmantelar o aparelhamento que foi feito no Estado brasileiro. O aparato de segurança pública, a polícia vive o pior dos mundos. Por quê? Se a polícia combate efetivamente essa guerrilha que é o narcotráfico e suas ramificações, ela é acusada pelos grupos de direitos humanos de ser truculenta. Se ela cruza o braço, nós aqui vamos dizer que a polícia é ineficiente. Então, a polícia precisa ser mais bem apoiada. Ela tem que sofrer uma repaginação em termos de formação, em termos de equipamentos, em termos da sua própria atividade de inteligência. policial. E o Estado, ele é caro, os senhores sabem bem disso, burocratizado, é uma dificuldade para abrir uma empresa nesse país, é até para fechar. Corporativista dentro do funcionalismo, aquela simetria do ascensorista do Congresso, que ganha mais que um piloto de caça da Força aérea e práticas obsoletas. Nós estamos em plena era da tecnologia, da informação e comunicação, mas ainda vale o carimbo. O carimbo ainda funciona. Nossos desafios. Aí estão as pressões sobre o Estado. Existe um aumento enorme das demandas sociais, porque por menos esclarecida que seja parcela da nossa população, ela quer receber serviços. O Estado tem uma capacidade financeira reduzida. Quando eu olho gente dizendo que vai resolver tudo, eu digo, pô, de onde é que ele vai tirar dinheiro? Quais são os padrões de referências? Nossos, são os países mais adiantados ou é Burkina Faso? Todo mundo quer serviços padrão Europa e Estados Unidos. O cidadão cliente não aguenta mais ser espolhado. Ele quer chegar numa repartição pública e ser bem atendido. A extensão desses direitos sociais desestabiliza, porque todo mundo quer alguma coisa. E ninguém mais aguenta a cultura burocrática e a má qualidade do serviço público. Fundamentos econômicos, e que nós acreditamos finemente. Mera coisa, disciplina fiscal e priorização de gastos. É a que nós chamamos em linguagem militar de seleção de frente. Eu lembro do meu livro de economia na academia militar, citava lá que o primeiro dilema era canhão ou manteiga. Então, tem que selecionar a frente. O recurso só dá para uma coisa, nós temos que selecionar a frente e aplicar o recurso onde ele é mais necessário. A reforma tributária. O nosso custo do Brasil está na faixa de 37%. O dos Estados Unidos é 19%, do Paraguai é 8%. Como é que nós podemos competir? Então, aqui eu estou falando para uma plateia, não preciso explicar a curva de Laffer, nada disso aí. Mas eu entendo desse troço, viu gente? Estudei um pouquinho. Liberalização financeira. Regime cambial e liberalização comercial. Nós temos a questão do dólar de importação, que dificulta as nossas exportações e praticamente detonou a nossa indústria. Não podemos arredir os investimentos estrangeiros. Privatização. Tudo aquilo que pudesse ser privatizado vai ser. Desregulação. E a questão da propriedade intelectual, que é muito mal equacionada no nosso país. A gestão pública. Gestão profissional no setor público. Acabar com o cargo em comissão. Não é possível que um ministro chegue e traga 40 pessoas com ele. Ele pode trazer 3, 4 ali, auxiliares de confiança e acabou. E os funcionários públicos de carreira, ascendendo pelo mérito, ocuparão os seus espaços. Padrões explícitos e medida de desempenho. A gente não gosta de ser medido. Isso é uma questão do brasileiro. O brasileiro não gosta de ser avaliado. Isso dentro da instituição que eu servi 46 anos, sempre foi um problema. Cada vez que você emitiu o conceito de um militar, o cara dava sério. Ele sempre se achava mais. E aí havia sempre aquela tendência à leniência. Eu, como comandante, tinha que chamar alguns avaliadores e dizer, vem cá, meu amigo. Você deu 10 no sujeito de cabo a rabo aqui. Esse cara é Deus. É quase isso. Enfase na satisfação do cidadão e na qualidade do serviço. Então, o cidadão é o cara que nós temos que atender. Delegação de autoridade e competição. Essa palavra competição parece que tem que ser banida. Não! Tem que haver a competição, porque só dentro da competição é que nós vamos ir para frente. disciplina e parcimônia no uso dos recursos. Ou seja, austeridade. O governo tem que passar austeridade. Para dar o exemplo. E é aqui que eu falo. Extenso uso das novas tecnologias de informação e comunicações. É o governo virtual. É virtualização dos serviços. Nós podemos... Hoje, para as senhoras e senhores tenham uma ideia, nós temos 90 mil antenas de celulares no Brasil. Isso não é nada. Por isso que a gente anda na estrada e não consegue cobertura nenhuma. Agora, isso não foi cobrado das teles quando instalaram. Não tem uma cobrança nesse sentido. A China tem um milhão de antenas de celular instaladas. Então, nós temos que expandir isso. Todo mundo tem telefone. A partir daí, o governo pode economizar. Por que eu tenho que fazer propaganda na televisão se eu posso mandar uma mensagenzinha para todo mundo e todo mundo vai receber uma mensagem sobre determinado assunto? Eu posso aí operar na saúde, na educação, na defesa e na segurança pública, diminuindo custos. Padrões de governança. O Estado é entendido como um organismo plural. As políticas públicas têm que ser bem especificadas. Ou seja, aquele princípio da publicidade. E aí, a interação com a sociedade pelo uso das redes. E relações baseadas na confiança e em contratos. Isso é fundamental na atividade que as senhoras e os senhores desenvolvem. Confiança é algo fundamental mesmo. Por quê? Começa dentro da casa da gente, no casamento. Se eu não tenho confiança na minha mulher, eu não vou casar. Ou vou me divorciar. Se não, há uma relação de confiança. E aqui nós temos esse problema. Porque, olha aqui, desde a Constituição de 88, foram editadas 23 leis federais por dia. Por ano. 103 emendas, 103 leis complementares e aí vai. Esse catatal todo dá mais de 5 milhões de páginas. Que é o paraíso dos advogados, né? Eles gostam. Eu tenho uma filha que é advogada e ela fica satisfeita. Efeitos paradoxais. Qual lei que está valendo? Então, controvérsia o tempo todo. Praticamente, 96% da legislação produzida foi modificada. Então, esse é o ambiente que a gente trabalha. E essa incerteza para o futuro afeta os contratos. E é isso que a gente tem que ter. Nós temos que ter a certeza que, se eu fizer um contrato de 30 anos, ele vai ser efetivamente cumprido. Principalmente quando se quer trabalhar em termos de parceria público-privada. O privado não vai entrar sabendo que ele vai perder. Ele tem que ter um ganho. Concluindo. O que significa isso tudo? Como é que a gente vai esperar? Reforma tributária. Não há como nós continuarmos com essa carga de impostos. Então, a visão é muito clara. Nós temos que ganhar mais com menos. Ou seja, o que significa ganhar mais com menos? Aumentar a base de pagamento e todo mundo pagando um imposto menor. Então, todos irão pagar. Mas pagar menos e o Estado continuará a ter a sua renda. A reforma fiscal. Então, por que o recurso tem que estar todo ele centralizado em Brasília? Por que o prefeito lá de Santa Maria, não é, ministro? Tem que sair de Santa Maria para pedir uma ambulância em Brasília? Ele tem que ter o dinheiro na mão dele. Ah, bom, o prefeito vai jogar o dinheiro fora. Tá bom, jogou o dinheiro fora, a população da cidade pega e joga ele fora também, pô. Agora, querer gerenciar um país como o Brasil, que são cinco países em um de Brasília, não dá certo. Eu fui secretário de Economia e Finanças do Exército. O que eu fazia? Bateu o recurso orçamentário distribuído para todo mundo. E só ficava com aquela pequena reserva para atender as eventualidades, aquelas catástrofes que de vez em quando ocorrem. E licitações prontas e vamos para frente. E isso está ligado a esse novo pacto federativo. A nossa federação não funciona. Digitalização e virtualização dos serviços públicos. Nós temos já propostas recebidas para, em quatro anos, incrementar esse nosso serviço. Revisão da gestão do funcionalismo profissional. Questão da estabilidade. Não é possível que o camarada faça um concurso e, a partir daí, ele não pode ser mais avaliado, não pode mais ser mandado embora, se ele não está produzindo. Os privilégios. E a questão de greve. Não é fácil isso aí. A reforma política. Eu coloquei aqui o parlamentarismo. Isso aí é uma ideia. Livre mercado. Não posso, o governo, querer regular o mercado, regular o preço do diesel, não sei mais o quê. Não funciona. Todos os lugares onde experiências dessa natureza ocorreram deram errado. Impulsionar as exportações. Educar os brasileiros. A educação será prioridade nossa. Hoje, 70% do recurso da educação vai para o nível superior. E 30% só para a educação básica. Tem que inverter essa curva. Nós precisamos da educação básica. E, a partir daí, a gente resgata a cidadania. E, com isso, credibilidade do Estado, confiança dos governados no governante, que o governante é austero, é honesto, tem eficiência na sua gestão. E, resgatando com isso, a virtude da política, política com P maiúsculo, e jamais abandonar a defesa da democracia, que, por pior que seja, é o melhor dos regimes, e a nossa liberdade. A política com P maiúsculo não pode permitir isso aí. Como dizia Aristóteles, o homem é, por natureza, um animal político que, quando aperfeiçoado, é o melhor de tudo. Entretanto, separado do direito e da justiça, torna-se o pior. Esse alerta é dirigido para o homem civilizado. Pois é, precisamente, onde encontramos os que, desprezando a virtude, usarão de todos os artifícios e vantagens da política e do poder político para a consumação dos vícios mais degradantes. Finalmente, lhes deixo uma lei da guerra na selva. Porque, uma vez eleitos, não há dúvida que teremos que suportar desconforto e padiga sem nos queixarmos e sermos moderados nas nossas necessidades para poder colocar o Brasil nos eixos. Era isso que eu gostaria de transmitir a todos. Aplausos. 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 Aplausos.